Tentei encontrar algumas gameplays do Shun Divino, que tá um pouquinho difícil, que a galera não está despertando ele, mas a que eu consegui encontrar, eu deixei lá nas invocações no Nen Live, se você não viu, vou deixar no comentário fixado lá o canal de Nen Live, aproveitar aquele momento também, pra se inscrever lá, vira e mexe, eu posto alguma coisa lá no canal também, e lá vai ter uma gameplay do Shun Divino despertado, beleza? Inclusive, com uma curiosidade de, mesmo controlado, ele ainda ativa sua corrente. Então, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Nen, que como vocês puderam ver na capa, hoje o vídeo é pra mostrar um combo do Death Terus com o nosso Saga Maligno. Você é um jogador de Saga Maligno? Você é um jogador que odeia enfrentar Saga Maligno? Então, fica ligado que você pode encontrar esse combo aqui também. Então, deixa eu verificar aqui qual que é a gameplay, que é o número 16, replay aqui, pra vocês verem como é que funciona o combo do Death Terus, né? Death Terus, dando um feedback aqui pra vocês. Ele não aparece tanto, tá? Aqui no servidor chinês. Depois eu vou falar algumas coisas sobre o Death Terus aí pra vocês, e como esse combo pode ser oportunamente utilizado. Então, aqui ele vai acelerar o inimigo, para que o Saga Maligno vá perseguir ele. Então, ele acelerou o Borboletão, para que o Borboletão ataque, ou seja, o primeiro atacado do inimigo, né? E aí o Saga Maligno ataque ele. A dica aqui é que o Borboletão, na sua forma de larva, ele tem uma resistência muito cabulosa, né? Que aí ele tancou o Saga Maligno. Mas, no geral, o combo seria esse, tá? Você pode utilizar, dependendo da situação também, a skill 2 do Death Terus, a explosão galáctica. Desde que sobra energia. Não vai sobrar, é. Desde que você veja a energia, mas o cara aqui quis deixar pro Sukiyo, né? As energias. Mas eu acho que se... Se eu kato Sukiyo pra um Tarnato, seria mais interessante. Mas, talvez o Tarnato tenha sido banido nessa luta também, né? Então, vamos lá, conferindo aqui a luta. Então, eu acho que ele já deu uma flopada com o Death Terus. Como ele não usou esse skill 2 dele, ele não... Né? Fica um pouquinho exótico demais aqui. Então, ali, ó. O Borboletão, ele já virou lenda. Por causa do... Como o Borboletão atacou o infinito de speed na primeira a jogar. O Saga Maligno atacou ele. Então, esse aí seria um dos combos que você pode utilizar oportunamente. É um combo que dá às vezes pra usar, dá às vezes pra não usar. Vai depender muito da formação do inimigo, né? Então, isso aí vai variar. Depois eu vou mostrar uma outra gameplay do... Cara tentando fazer esse mesmo combo, Mas aí, deu zica que eu consegui encontrar duas vezes esse combo aqui pra apresentar pra vocês. Ó, o combo. Ele seria interessante que se você, primeiro, avalia as energias do inimigo. É... Comandante Pandora, que fica esperando aí o cano de gêmeos, o Matena, gerar as energias pra ela. Pode ser um ótimo counter de Comandante Pandora também. Beleza? O Torão vai que... O Torão pode ser uma opção, mas o Torão ele vai conseguir ainda arrancar a alma de alguém. Então, tem que ficar ligado. Nisso daí também. Tanatão. Suqueou. Talvez são ótimas opções. Suqueou no início da luta. Ele ainda tem que... Perder ponto de vida pra aumentar seu dano. Então, ele vai estar apenas com 20% de dano adicional. Pode ser uma oportunidade também. Além dos combos que ele vai perder, né? O combo do... Do nosso amigo ali, o Doku Divino, né? Que ele vai perder o combo do Buff. Então, ele perderá algum desses combos também. Pra não ser perigoso no seu primeiro ataque. Então, tá vendo? É uma oportunidade que será pra você utilizar estrategicamente. Mas, por exemplo, tem um Orfeu do inimigo. O Orfeu não vai usar sua skill base, né? Vai usar sua skill 2, por exemplo. Ah, o inimigo tem, por exemplo... Deixa eu pensar aí outro aqui que ele poderia utilizar. Vai usar, por exemplo... Alguém que... Um Doku Divino. Ah, se queria acelerar o Doku Divino. Ele vai ter sua skill de Buff. Então, ele pode utilizar seu Buff. O Arayachic. Ele pode usar a sua poça no chão. Então, ele não vai ser alvejado pelo Saga Maligno. Então, tem que ficar ligado nisso aí. Se o inimigo tiver alguma skill de suporte. Ele poderá neutralizar o Saga Maligno. Tem que ser todas as skills de ataque. Ou ele não ter energia para ativar as skills de ataque. Como é a Comandante Pandora, né? Que tem que ter 4 de energia. Ou o Chiro Divino, que tem que ter 3 de energia. Então, vamos pra sua segunda gameplay, né? E... Tô zicadão hoje de gripe. Mas... Passa batido, né? Esse fim de semana aí os vídeos vão ser assim. Mas, esse aqui o cara vai dar uma zicada no seu combo do Defteros. Né? Novamente, eles usaram uma build que não... Que não vai utilizar. Deixa eu ver. Acho que ele não usa Explosão Galáctica. Ele vai usar ataque básico. Olha lá. Novamente, tá esperando o combo do Sukiyo aqui. Então, achei bem flop. Essas estratégias aqui da galera também. Então, é isso. Eu não sei quem que ele acelerou. Acho que ele acelerou o Sukiyo aqui. Tá vendo? Só que eu acho que como a Artemis... Nossa, virou lenda ali, ó. O Defteros pela Sasha, pelo que parece. Mas, ainda não eliminou o Sukiyo. Então, tipo assim. Faltou uns críticos aí. Uns ataques físicos. Pra eliminar o Sukiyo. Então, isso aqui é um combo que flopou. E agora, eu gostaria de compartilhar com vocês... Um dos motivos que eu acho... Que o Defteros não está brilhando tanto aqui no PvP. Primeiro, ele é um personagem de papel. A galera aqui dos servidores chineses... E a maioria dos jogadores do global não gostam de jogar com personagens papéis. Personagens que você tem que ficar usando proteção. Usar Shun Divino. Usar Shun Sapuri. Isso é tenso. Tem um problema do Aldeba Divino. Então, dependendo do Aldeba Divino, pode fazer o Defteros falecer antes mesmo que ele jogue. Ou seja, protegido, melhor dizendo, né? Então, eu vou proteger ele com o Shun Sapuri ou o Shun Divino. Não. O Aldeba Divino já faz ele falecer, por exemplo. E aí, dependendo do time do inimigo. Se tiver com o time de tapinha. Então, você vai ter que gastar o seu time de refrigir já de cara. Ter uns contra-ataques. Então, é um pouquinho complicado aí. E aí, o Deftero jogar por causa disso também. Outro detalhe é o Thanatos. Igual eu apresentei na review do Shun. Vou deixar nos cargos a review do Shun também. Que eu gostei muito da review do Shun. Mas, tem uns porém nessa review do Shun que eu mencionei. Que é o seguinte. O Deftero, só ele vai encher 60 pontos de barrinha do Thanatos. Desde que o inimigo tenha 6 unidades, né? Por rodada. É a mesma coisa que o Shun vai fazer. Vai ativar 60 pontos de barrinha do Thanatos. Na toda rodada. Então, o Defteros tem esse problema. Que o Shun também tem esse problema. E como quase ninguém bane o Thanatos também. Você vai ter que levar 1 ou 2 ataques. A maioria das vezes. Do Thanatos em área. Isso aí complica demais a build do... E você querer brincar com o Thanatos. Eu acredito que muitos jogadores não estão utilizando o Defteros. Por causa disso. E estão utilizando ele muito mais para combinhos de suporte. Como vocês viram no Defteros no Jamiel. Se vocês não viram, vou deixar nos cards. Mas a galera utiliza muito o Defteros no Jamiel. Como acelerador. E até mesmo lá você tem 1 terço de chance de enfrentar o Thanatos do inimigo. Ou se o inimigo já tiver usado o Thanatos e vencido. Você já sabe que o inimigo não vai utilizar o Thanatos. Tem essa estratégia no Jamiel também. Beleza? Então, top aqui. Com menos personagem. Nada a ver. Então, Defteros. Vamos ver como ele vai se comportar no global. Mas eu acredito que esses pontos que eu apresentei aqui para vocês. Vai ser um grande divisão de águas aí também. Para muitos players que vão enfrentar o Thanatos. Ou você monta uma comp que esteja preparada para enfrentar o Thanatos. Ou você não vai usar o Defteros. E deixa aí você usar o Thanatos. Você usa o Thanatos do inimigo. E tenta neutralizar o Thanatos de alguma outra forma. Beleza? Que até mesmo o Defteros e o Chirinho Divino. É muito complexo os dois na mesma formação. Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham curtido aí a Escombio do Evil Saga aí. Você curtiu a Escombio? Você que é jogador de Saga Maligo. Ficou hypado em usar a Escombio? Deixe aí nos comentários. Se vocês já pensaram em alguma outra jogada do Defteros. Que eu ainda não tenho a Secure. Deixe aí nos comentários. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui. Tchau, tchau.